O ancião, na Congregação Cristã no Brasil, xinga de palavrão na hora da palavra. Fique até o final. O esposo vai à igreja e, às vezes, a esposa não está muito bem. E ela fala, meu bem, busque a palavra de Deus para mim, porque eu preciso da palavra. Ou, então, a esposa vai congregar, porque o esposo vai chegar um pouquinho mais tarde do trabalho. E ele diz, meu amor, fala para mim o que Deus falou na palavra. Vamos buscar aquela parte. Ou pode ser o filho ou a filha que não conseguiu ir no culto aquele dia, ou, então, a mamãe, o papai, ou o vovozinho, ou a vovó que não consegue se deslocar. Mas, quando aquela pessoa vai à igreja ouvir a palavra e também gravar, às vezes, para levar, porque, às vezes, não sabe falar certinho. Muitas pessoas na Congregação gravam a palavra para levar para casa, para colocar no ouvidinho de alguém para ouvir aquela pregação. Não é uma comida requentada, é a palavra. Porque, se fosse uma comida requentada, então, ela não podia ler mais a Bíblia. E, se ler um verso, um capítulo, um livro, nunca mais poderia ler novamente. Porque seria requentado. Quando esse irmão vai à igreja, ou essa irmã, ou essa pessoa, e começa a gravar ali a pregação para levar para alguém que está na sua casa, olha o que sai de cima do público. O que sai de cima do público. Os irmãos que vem pro culto, alguém fica em casa, porque não gosta do cooperador, não gosta da imandade, mas fica querendo saber quem pregou, quem atendeu, qual foi a palavra, quem tem os idiotas aqui dentro, que grava pra mandar pros besta lá fora. Seja sincero, seja verdadeiro com você mesmo, você acha que esta palavra revelada, você acha que Deus, por sua santidade, hoje, falou esses palavrão em cima do púlpito, na boca deste irmão, com esta grande ira? Ou será que esse irmão estava com medo daquelas pessoas que estão gravando e agora sendo refutados, porque eles não têm nada de conhecimento da palavra? E quando você não tem nada de conhecimento da palavra, você prega ao vento. E se alguém grava, vai contra os ensinamentos do Braz, que foi feito agora, que você tem que ler e explicar aonde você leu. E aí ele se torna nervoso, brabo, porque eles não têm tempo de ler a palavra, não têm tempo de examinar as escrituras e não sabem nem por onde começar. Sabe as historinhas básicas de Davi, de Abraão, de Isaac? E tem uns que nem isso sabem. Um primo meu, que é cooperador, isso foi até uma piada na família. Ele pregando a palavra, ele falou assim, Abraão fez a arca. E Deus falou para Abraão fazer a arca. Aí a esposa dele morrendo de vergonha, porque ele é cooperador, está lá no púlpito. Ela disse, não meu bem, não é não, não é Abraão não. Não é Abraão não, é Noé que fez a arca. E ele olhando para ela sério. Então, Irmandade, Abraão fez aquela arca e ninguém quis ajudar Abraão. Não é Abraão não, não é Abraão. Não é. Eu sei, mulher, que é, não é. Estou falando isso aqui só para a Irmandade saber. É igual a piada do outro aqui. Isso daí aconteceu de verdade. Agora a piada, agora é uma piada. Deve ter acontecido, mas eu não sei se é verdade, então não vou afirmar. Moisés fez a arca, irmão. E as bicharadas tudo entrando dentro da arca. E ninguém foi ajudar Moisés. Aí o cooperador lhe bosta. É Noé. Moisés foi lá, pegou, começou a fazer e tudo. É Noé. Irmandade, vamos ficar na comunhão. Fica na comunhão, Irmandade. Moisés foi fazendo aquela arca de três repartições. Eu vou pelando lá embaixo. É Noé, irmão. É Noé. Irmandade, fica na comunhão. Tem um espírito aqui falando desde o começo da palavra que não é. Mas é sim. Moisés venceu essa batalha. Falta de conhecimento da palavra. Falta de ler. Troca os personagens. Chama Jesus de Genésia. Fala tanta baboseira. Eu também já fiz isso. Eu também já falei bobagem antes de conhecer a Bíblia. Agora eu conheço a Bíblia. Eu só falo se tiver aqui dentro. Se não tiver, eu me calo. Deixa nos comentários o que você achou. Deus revelou esses palavrões para esse irmão pregar? Esse Deus está muito bravo aí. Beijo no coração. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo. E vamos levar para esse ministério o conhecimento. Vai vir o conhecimento da irmandade para o púlpito. Não do púlpito para a irmandade.